Salve, salve rapaziada, tranquilidade mano, tamo aqui hoje pra mais um vídeo de Free Fire no canal E hoje é um vídeo aí de lugares pra você se... segurar ponto aí mano, ficar escondido E o primeiro lugar é aqui em Brasília mano, mas antes de... de eu cair aqui em cima do lugar né Eu quero que vocês deixem seu like aí, deixem um comentário aí no vídeo mano E por favor, deixa muito like Bem aqui em cima mano, tem uma torrezinha aqui E... aqui o lugar... é bom cair aqui mano, porque como é o meio do mapa É... sempre pelo menos duas safes vai fechar aqui Então você cai aqui ó, nessa torrezinha aqui Beleza, já caiu ó, caiu um cara ali Daí aqui mano, você deita É... é bem difícil os cara ver você aqui mano Porque a maioria das pessoas nem se reparam Então... é só você ficar aqui quieto parado aqui em cima Que... você vai segurar seus pontos aí pra... pegar diamante, pegar mestre mano É só você ficar aqui... é... esperando mano E... vou... vou esperar aqui um pouco E vou dar um cortezinho aqui no vídeo e daqui a pouco eu volto, beleza? Então é isso mano, já que eu volto e... calma aí Rapazada, eu voltei aqui mano, porque tem um cara subindo aqui com a tirolesa ó Vamos ver se ele vai me ver aqui ou não Aí mano, ó o que eu falei, o cara nem viu ó Já voltou com a tirolesa lá pra baixo mano Provavelmente ele tá fazendo uma missão aí que... que é... tá no passo de elite Mas é isso mano Ó... você pode ver que se você ficar aqui velho É... ninguém vai te ver Você pode ficar aqui tranquilo, beleza? Eu vou esperar aqui mais um pouco rapaziada E... quando ela se fechar Ou se meu drop carregar aqui Daí eu chamo ele né mano Mas... eu vou dar outro corte aqui e... Qualquer coisa eu volto com vocês mano Mas eu quero pedir aí... por favor mesmo Se você não deixou o like mano Pra fortalecer, deixar o like aqui no vídeo E olha quem tá vindo ali de novo mano O cara tá vindo aqui de novo pela tirolesa E vamos ver se ele vai me enxergar aqui em cima ou não Calma aí que eu acabei de ver ele ali Ali ó Chegou Aí mano, ó o cara não viu não Mas é isso mano É... qualquer coisa eu volto aqui E... Vou cortar aqui, beleza? Então é nóis Então eu já tô aqui de volta e... Eu vou descer porque a safe... Já se fechou aí E eu vou descer aqui mano ó Descer aqui, agora é só descer aqui ó Beleza Aí mano, você pode ver que você... Vai ficar aí com 75 de vida Que é muito bom né Que você não vai perder aí... Praticamente tudo, vai ficar com 10 só Aí você fica com 75 mano Então vamos procurar uma arma aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Só uma boca... Aqui mano, eu peguei uma... Pistolinha Deixa eu descer aqui Beleza rapaziada Deixa eu pegar uma munição Uma mochila 1 Opa, tem uma... Uma MP5 Vamos descendo aqui né mano Ó, o drone não tá revelando ninguém E eu tô fazendo isso aqui na casual mano Que agora que eu fui ver Que eu não coloquei ranqueada mano Esqueci de colocar ranqueada Mas você pode fazer mano Tranquilo que... Que vai dar certo, beleza? Vamos descer aqui Calma aí, calma aí O que que tem aqui? Duas granadas de gelo Eu vou dar um... Eu vou dar mais um corte mano Que eu voltei aqui pra mostrar Eu descendo aí Só que agora eu vou dar mais um cortinho E... Já que eu volto, beleza? Rapaziada Consegui voltar aqui agora mano Aconteceu uma maior treta aqui E aí Tem uns caras ali Calma aí Ó, eu já dei vários tiros naquele cara lá Deixa eu dar mais um alguns Calma aí rapaziada Calma aí Tá difícil Vou matar ele mano Não vai ter como esse cara escapar não Boa Uma balinha na cabeça Beleza Beleza Opa, tem mais carro aqui Nossa senhora rapaziada Pera aí Ó, o cara foi pra lá A CF fechou Só tem mais seis vivos aí Mas é isso mano É isso Pera aí que eu vou dar outro corte aqui Se eu encontrar alguém aí de novo Eu volto, beleza? Então é isso Rapaziada Já tô de volta aqui novamente mano E só tem mais quatro vivos Tô aí no final da partida Ó Já tem um cara aqui Vamos explodir esse carro dele aqui mano Nossa senhora Pera aí Tá Eita mano Nossa senhora Tem cara ali na frente Tem cara pra todo lado velho Onde é que estão esses caras aqui Deixa eu ir com essa crossbow aqui Vou tentar dar uma bala no cara mano Nossa senhora Olha a treta lá na frente Explodiram um carro lá E aí o outro carro volta Niche Agora ele não escapa hein Acertei um HS Já explodiu o carro Só vamos Boa Levou umas 60 Vai, vai, vai Nossa senhora mano Olha lá o cara lá Agora vai Agora vai Boa rapaziada Matamos Só tem eu e outro Eu e mais um só hein Onde será que tá esse cara mano A safe tá fechando Pera aí que eu vou descer aqui Eita mano O cara tá lá embaixo Pera aí Nossa senhora Ai eu vou morrer Põe um gelo aqui Põe um gelo aqui Só vamos rapaziada Pera aí Coloquei o outro gelo Cadê o cara mano Calma aí que o cara Deve tá subindo já Deixa eu rodar o kit aqui mano Nossa senhora O cara ali Ai velho Olha o gás Cadê o gelo Põe um gelo Boa Pera aí Vai mano Vai mano Vai Ah não rapaziada Morremos Morremos Mas tá bom Tá bom mano Vamos pro próximo Pro próximo esconderijo aí E é nóis Rapaziada Eu tô aqui Depois de um tempo mano Pra mostrar pra vocês aí O próximo lugar Que é aqui em cima Dessa casa aqui mano Aí no telhado dela Você vai precisar mano Calma aí Deixa eu subir aqui Ó Aqui em cima desse telhado mano O que que você vai precisar Somente de uma granada de gelo mano Você vai pegar e vai colocar a granada de gelo Pera aí Deixa eu descer que é melhor Coloca a granada de gelo aqui mano Ó Daí é só você pegar aqui Rapaziada Coloca aqui mano E subir Quer ver? Você sobe aqui primeiramente Depois vai ter que subir aqui ó Calma aí que não foi É só você colocar certinho que vai mano Pera aí Não foi de novo Pera aí Aí rapaziada Subiu Agora sobe aqui em cima Aí ó Você só tem que ficar de olho Aqui de cima mano Ó Você fica de olho aqui pra cima Pra ver Se vai subir algum cara Se vai aparecer algum cara lá em cima E se aparecer mano É só dar bala mano Aparecer alguém lá Desce bala Aqui pra baixo Não precisa se preocupar não Só ficar aqui Ó um cara lá mano Eita eita Ó lá Correu É aqui mano É só isso mano Basta você ficar aqui Que você vai conseguir Como é que fala? Vai conseguir Segurar seus pontos aí também Você pega a arma Coloca a granada de gelo aqui Sobe E fica aí Camperando Matando os caras aqui de cima Beleza Ah quebrou a granada de gelo Senão eu ia tentar subir de novo Mas é isso rapaziada Aproveitar que a safe vai fechar aí Nossa mano Chamaram um drop aqui do lado ó Bem do ladinho mesmo rapaziada Eu vou Vou descer ali E vou E vou tentar matar esse cara hein É agora Pera aí Ó Ali se eu tivesse ali em cima da casa Ó Já seria uma vantagem Provavelmente ele chamou aqui nessa casa Pera aí ó Deixa eu mandar um granada Ali Não matou mano Pera aí Eu vou subir aqui Caramba Cadê esse cara? Tem um carro chegando aqui Ó o drop dele aqui Ó o cara aqui mano Desceba lá Desceba lá Ah não Ah rapaziada Tinha cara do outro lado também mano Ah e não Ah Mas tá bom Tá bom Vocês viram aí como que é o bug O esconderijo E agora vamos pro próximo Rapaziada Tô aqui Já caindo aqui no próximo No próximo esconderijo E esse aqui mano É um dos melhores Que você vai cair aqui do lado da factory É Numa torrezinha que tem aqui Tem duas aqui mano Você pode cair em qual você preferir Eu vou cair na primeira aqui Vocês vão ver Não é essa aqui em cima da factory não mano É aqui logo do lado aqui ó Vou mostrar pra vocês Pera aí É essa aqui ó Só cair aqui em cima Daí pera aí Calma aí mano Tem que tomar cuidado pra não cair Então vou Vou enar calma aqui Daí você vai Aí agora acho que dá pra deitar ainda não Aí deu pra deitar Mano eu quero dar os créditos aí Desse bug aqui Desse bug não Que não é bug né É esconderijo Pro Soldado Melo Que eu já vi tem um tempo lá no canal dele Então Tá aí na descrição O canal do Soldado Melo Que eu vi esse bug Esse esconderijo Desculpa Lá no canal dele Beleza E é isso mano Ah não rapaziada Nossa tem um cara ali Agora ferrou Ah meu celular tá muito ruim Correu sozinho o negócio Pera aí Nossa senhora rapaziada Deixa eu Calma aí Calma aí Pera aí O fim de... Nossa mano Ah não Morremos pra outro Ah velho Mas tá bom Tá bom Vai pelo menos O carinha que era pra ser meu amigo ali Tomara que ele mate Vai 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 Aê Valeu Valeu É isso mano É isso Deixa muito like aí no vídeo Mano Compartilha pra geral aí É... E é só usar agora mano E subir seus... E pegar seus pontos aí na ranqueada Beleza Então tamo junto mano E é nóis